O mês de maio, a cada ano, traz uma lembrança importante para a sociedade brasileira. Neste mês, comemora-se o Dia Nacional de Combate à Cegueira pelo Glaucoma. O Glaucoma é considerado a principal causa de cegueira irreversível no Brasil e no mundo. A sua prevalência aumenta com a idade, com 4% de portadores para a população acima de 40 anos e entre 15% a 20% de portadores das pessoas acima de 75 anos. E esse é o assunto da nossa conversa de hoje. Então recebo aqui em nosso estúdio o doutor Fábio Martins Soares, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Piauiense. Piauiense de Oftalmologia, seja bem-vindo, bom dia ao nosso estúdio. Para a gente falar desse assunto, um assunto que é muito importante, né? Cuidar da visão é um assunto que bate a porta e que ganha essa notoriedade e se alerta ainda maior nesse mês. É importante falar que o Glaucoma é uma doença que é rastreável. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Trice. Agradeço o convite. E nesse mês, a Sociedade Brasileira de Glaucoma e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia procuro chamar a atenção da população sobre essa doença, que é a maior causa de cegueira irreversível no mundo. O Glaucoma atinge no Brasil mais de 2 milhões de pessoas. E no mundo são cerca de 60 milhões de portadores da doença. E o caráter que deve ser chamado a atenção a respeito do Glaucoma é exatamente pelo fato dele não dar sintomas no início. Então, a maioria das pessoas que têm a doença, elas não sentem absolutamente nada. O olho não dói, o olho não fica vermelho, elas não sentem piora na visão, nas fases iniciais. Então, é muito importante que as pessoas descubram o mais precoce possível que tem a doença, a fim de que possam, então, ser tratadas e acompanhadas e não evoluam para a perda de visão. Bom, diante dessas circunstâncias, o correto é aquele exame de rotina, sempre. Quando é que o médico vai pedir? Que exame é esse que faz essa detecção? Boa pergunta. O fundamental é a avaliação com o médico, com a oftalmologista, periodicamente. Especialmente a partir dos 40 anos de idade, sobretudo nas pessoas que têm casos de glaucoma na família, elas devem buscar uma avaliação pelo menos uma vez ao ano. Na consulta com o oftalmologista, ele vai examinar o fundo do olho, vai ver se há algum sinal de glaucoma na retina, no fundo do olho do paciente, vai verificar a pressão intraocular, se notar que essa pressão está alta ou que há alguma anormalidade no fundo do olho, ele pode pedir algum exame complementar. Seja um exame de campo visual, um exame de retinografia, outra avaliação subsidiária, a fim de que possa, então, descobrir se há o glaucoma. Caso ele detecte o problema, ele vai orientar o tratamento. É importante destacar que é uma condição que leva à cegueira. Então, a cegueira é um estado permanente, então isso é preocupante. Muito preocupante. O glaucoma, assim como outros problemas graves na visão que podem acontecer, como as complicações do diabetes, a degeneração macular relacionada à idade, ele pode levar a uma perda visual nas pessoas, e essa perda de visão tem um caráter irreversível. Então, a pessoa que perde a visão pelo glaucoma, infelizmente, a ciência não tem ainda como recuperar. É, realmente, né? Pois é, então nós temos que trabalhar sempre, né, de forma profilática. O intuito, né, do médico é exatamente evitar que o paciente progrida para essa perda de visão que não tem como recuperar. A gente precisa dizer que também é hereditária, né? É uma condição hereditária. Sem dúvida. O risco de aparecimento do glaucoma em pessoas que têm casos na família, em parênteses de primeiro grau, por exemplo, é cerca de 8 a 10 vezes maior do que a chance na população em geral. Então, se você tem algum familiar próximo, especialmente irmão, pai, mãe, tios, que são portadores do glaucoma, é importante que procure o seu médico oftalmologístico, periodicamente, a fim de que possa, então, ser examinado e verificado se há algum sinal da doença. Em caso de sintomas, quais seriam esses sintomas? Os sintomas do glaucoma nas fases iniciais, eles são praticamente nulos. Esse é o caráter traiçoeiro. A pessoa que tem o glaucoma na sua forma mais comum, que é o glaucoma primário de ângulo aberto, ela não tem sintomas, ela não sente olho vermelho, não sente a visão embaçada, ela não sente dor no olho. Então, a doença pode estar progredindo, avançando, piorando, e a pessoa não sente absolutamente nada. Apenas nas fases mais avançadas, o paciente de glaucoma pode notar uma piora na qualidade visual. Então, o ponto-chave é o diagnóstico precoce. Quanto mais precoce for o diagnóstico, maiores são as chances de se preservar a visão do paciente. Para o pessoal de casa entender direitinho, o glaucoma tem a ver com a pressão do olho, é isso? Exato. O aumento da pressão do olho é o principal fator de risco para o aparecimento do glaucoma. Embora haja pessoas que têm a pressão do olho um pouco alta e não têm glaucoma, e também existem pessoas que têm glaucoma e a pressão do olho não é alta, é o que chamam de glaucoma de pressão normal, esses quadros são exceções. Na maior parte das vezes, o portador de glaucoma tem a pressão intraocular acima dos níveis normais. E esse é o fator de risco para o aparecimento e para a piora da doença ao longo do tempo. Interessante. Então, realmente, o comunicado, a mensagem geral é se cuide, vá ao médico, exerça a prevenção. Sem dúvida, esse é o ponto-chave. É o diagnóstico precoce e o tratamento no momento certo. É isso, a gente agradece demais a sua participação aqui no programa, a sua vinda ao nosso estúdio. Você é sempre bem-vindo a voltar diante desse e outros assuntos. Eu que agradeço, Três. Muito obrigada novamente. Lembrando que essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram, arroba bgmanhã.pe, combinado?